Integrantes do Comitê ProCultura se reuniram com deputados estaduais para solicitar apoio quanto à aplicação de recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo aqui no nosso estado. Regulamentada em maio deste ano, a Lei Paulo Gustavo foi criada para fomentar o segmento cultural e garantir recursos públicos em todo o país. Para Roraima foram destinados 20 milhões de reais. Porém, esse recurso ainda não foi liberado pelo governo de Roraima, o que motivou artistas e produtores culturais a cobrarem as publicações dos editais da lei. Nós estamos aqui reivindicando algo que nós nem deveríamos, porque além de ser um direito, é um recurso que já está lá, já está aprovado, já está no aguardo. E a gente deveria estar mesmo agora produzindo o nosso trabalho, montando os espetáculos de teatro, gravando os videoclipes, os filmes. E nós estamos ainda na fase de estar lutando para receber algo que já é nosso. Segundo Carinho, várias reuniões de alinhamento foram realizadas entre o governo e os fazedores de cultura, mas ainda sem resultados práticos. Nós já tivemos três prazos do governo do estado para a execução dessa lei. Esse prazo não foi cumprido, nenhum deles. E a gente está, mais uma vez, tentando saber em que pé anda esse edital, essa minuta. A minuta desse edital foi reunido com os artistas para fazer essa minuta. Nós sugerimos várias coisas que não foram colocadas, até onde a gente sabe, na minuta oficial do edital. A gente não conseguiu até hoje ter acesso a essa minuta oficial. Numa reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, Soldado Sampaio, e o deputado Marcos Jorge, os representantes do setor cultural pediram apoio para resolver a questão. Há mais de um ano que esse recurso está aguardando ser destinado aos fazedores de cultura no estado de Roraima. E estamos estranhando, não sabemos se é a má vontade política ou falta de gestão, para que esse recurso esteja disponível, que seja aberto aos editais, para que esses artistas possam, de fato, se habilitar e disputar essas premiações mais do que merecedoras. Ainda de acordo com o presidente da casa, será realizada uma reunião da Comissão de Cultura e Juventude para debater o assunto. O governo tem se apegado, que ainda está no prazo, está no prazo, mas já está inspirando esse prazo. E vai chegar o prazo final e os editais não foram nem lançados, muito menos a parte de avaliação, de premiação. Então, não tem por que esperar. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo. Do segmento de produção audiovisual, Tiago espera que a partir dos trabalhos dessa comissão, os trâmites sejam resolvidos e os projetos comecem a ser executados. Para que, de fato, a gente possa executar nossos projetos e fazer com que os nossos produtos culturais cheguem para a sociedade civil, que é a principal beneficiada. A gente, além de injetar o recurso na economia criativa da cultura, tem a oportunidade também de levar a nossa arte, para a cultura, para a sociedade local e também para fora, à medida que as nossas artes também são transfronteiriças.